Senhor, vencedor, Deus da paz, faz teu corpo, Senhor, Senhor Esta fé que te faz empatia, eu te mando, eu valorei Campeão, vencedor, Deus da paz, faz teu corpo, Campeão, vencedor Esta fé que te faz empatia, eu te mando, eu te mando, eu valorei Campeão, vencedor, Deus da paz, faz teu corpo, Campeão, vencedor, Deus da paz, faz teu corpo, Campeão, vencedor